Boa noite gente, essa é a riqueza, hoje tá de noite, o que que eu fiz? Eu coloquei uma lâmpada pra eles, porque hoje tá muito frio e aqui venta muito, e os cachorros tão dormindo tranquilinho debaixo da lâmpada, tá esquentando neles, e a riqueza, os pinches é muito frio, tá tremendo de frio aí eu cobri aqui, eu cobri, forrei com paninho, com tapetinho quentinho, e é isso aí meus os cachorrinhos tão dormindo, já mamaram, gente eu fiz um molinho de carne moída, que nós fizemos um molinho de carne moída, eu coloquei com um molinho de batata, que tinha sobrado, eu tinha guardado na geladeira, foi esquentei, dei ela, tô dando ela, tô dando a raçãozinha melhor pra ela, ração pra filhote, uma raçãozinha bem melhor pra ela dar leite, e os peitinhos dela tá cheio de leite, eles mamaram bastante, e eles estavam chorando muito, tava chorando muito, aí eu percebi que eles estão com muito frio, só o calor da riqueza, não tava dando conta que hoje tá um dia frio, aí eu coloquei pra eles, olha que legal, agora eles estão quentinhos, não tão chorando, legal gente, tá vendo, como é que tá tudo limpinho aqui, a riqueza que cuida, a riqueza quando os cachorrinhos cagam, ou eles mijam, ela, ela limpa tudo, por causa de que isso, por causa de inseto, pra não vir inseto, não vem, é, pra não vir mosquito, mosca, entendeu? Ela é uma mãezona, ela dá banho aqui, meus filhotinhos, olha, eles estão limpinhos, então gente, eu acho muito legal o instinto materno da cachorrinha, tá muito legal, o Todd tá aqui, tá escuro, né Todd? É, então a luzinha quentinha aqui, gente, a riqueza dos filhotinhos, tá? Então acho muito legal isso, o jeito que a riqueza cuida dos filhotinhos, e eu tô dando uma força pra ela também, tô cuidando dela, porque ela precisa dar muito leite, né? Então gente, eu acho, assim, muito legal, porque eu consegui ajudar a riqueza, colocando uma lâmpada aqui, aquelas lâmpadas antigas que esquenta, então achei muito legal, os cachorrinhos ficou bastante à vontade, olha, que gracinha, estão todos dormindo, e é isso aí, gente, né? Eu acabei de lavar a vazia, lavei as vasilhas e subi aqui pra me ver como que elas estavam, né? A riqueza tá bem mais tranquila também, ela tava sentindo muito frio, né? Então é isso aí, gente, tem que cuidar dos filhotinhos, tá? E eu dou uma dica também pra vocês, pros maridos aí, ajudar a esposa, né? Ajuda, lavam as vasilhas, ou lavam o banheiro, né? Coisa só de mulher não, homem também tem que fazer, tem que ajudar. Legal que eu achei a riqueza aqui, que um ajuda o outro aqui, os cachorrinhos, né? Ficam preocupados, o Todd ficou preocupado, ficou latindo, preocupado com a riqueza, aí eu tirei ele daqui, porque ele tava latindo muito, coloquei ele lá embaixo, agora eu coloquei eles aqui pra cima, porque aqui é aberto e tem mato, não dá nem pra vocês verem, e aqui tem gambá, e eu fico com medo dos gambá pegar os cachorrinhos, né? Então eu coloquei os pinches aqui em cima, que eles ajudam a riqueza a proteger os filhotinhos, que a riqueza não deixa ninguém chegar perto, nem os cachorros, mas ela sozinha aqui eu fico com medo. Tem gato aqui também, né? Mas eu creio que não vai pegar eles não, mexer com eles não. A riqueza é que tá olhando pro Todd, você não chega aqui perto do meu filhote não, você não chega perto do meu filhote não. Olha, super protetora, mamãe super protetora. Né, meu filho? Gente, pra vocês terem ideia, a riqueza não gosta nem que eu pegue os filhotinhos. Então é isso aí, gente. Todd tá fazendo uma bagunça aqui, né, Todd? O que é que você tá fazendo, Todd? Todd? O que é que você tá fazendo, meu filho? É seus filhos, né, Todd? A Lara aqui, corujando os irmãos, né, Lara? Ih, Lara, sai daqui. Mamãe tá rolando lá. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Eu quis compartilhar com vocês esse momento. Feliz dos filhotinhos. Estão com a barriguinha cheia, estão quentinhos. Estão sendo bem cuidados. Olha lá a riqueza cuidando, olha. Olha limpando, gente. Que legal. Olha o que eu falei com vocês. Então é isso aí, gente. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo e dá joinha nos vídeos aí pra ajudar a gente aí também, tá bom? Compartilha aí nas suas redes sociais pra gente. Nós estamos quase chegando a mil inscritos no canal. E eu tô muito feliz que eu vou poder, né, ter uma rendinha, uma graninha pra cuidar melhor dos filhotinhos aqui. Então tá isso aí, gente. Fica com Deus. Um abração. E eu vou fazer muitos vídeos aí dos filhotinhos e da riqueza pra postar aqui pra vocês. Um abração e até o próximo vídeo. A riqueza agora vai descansar, vai dormir, né, meu filho? Olha esse bebezinho. Que lindo, gente. Lindo demais. Lindo, olha. Que lindo. Então é isso aí, família. Com Deus. Pode estar com menos fio aqui, ó. É? Tem relação pra essa casa, não?